Olha, hoje pela manhã, a intensa neblina chamou a atenção de moradores de Guararapes. O Fernando Egas, telespectador do SBT Interior, enviou algumas fotos pra gente. Não sei se tá no ponto pra colocar, pessoal. Olha só a neblina que ele registrou no começo da manhã. Foi no bairro Jardim Satélite. A visibilidade ficou comprometida por conta da neblina. O fenômeno encobriu a paisagem do local e trouxe aquela sensação de inverno que há muitas semanas a gente não via, né? A neblina ocorre, pessoal, quando o vapor de água fica acumulado bem perto do solo, diminuindo então a visibilidade. Os motoristas devem redobrar a atenção, claro, pra evitar acidentes, principalmente nas primeiras horas da manhã.